Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e participe todos os dias assistindo esses vídeos de estudo. E pegue o material gratuito na descrição desse vídeo. Tem todos os links que você precisa para acompanhar as playlists com os vídeos em ordem. Legal ali para você pegar um pouco mais sobre conceitos e comportamentos e tudo mais que você precisa para entender. Essas movimentações do mercado, você que está começando agora, você que sente dificuldade em entender onde você está e se situar no mercado. Vai te ajudar bastante você a melhorar na sua leitura e suas tomadas de decisão. Tenho também um canal de materiais no Telegram. Inscreva-se lá no Telegram e pegue lá o canal de materiais com canal de estudo, com bastante material. Bem legal, bem selecionado para você estudar e se desenvolver. Sem precisar pagar curso, sem gastar dinheiro com nada. Você consegue estudando e se virando. Ela é bem legal. Em julho agora, também a gente tem um EAD com bastante gente ali. O primeiro EAD do mercado financeiro brasileiro. A gente que fez e acompanhando o mini índice, mini dólar. E a gente tem também dentro desse EAD quase 97 vídeos. Eu vou tirar alguns lá. Vou refazer e diminuir alguns outros. para cada vez facilitar mais para vocês aí, simplificar mais ainda as coisas. O objetivo é fazer dinheiro, né? Não é ficar... O cara estuda e tal, mas todo mundo quer ver o dinheiro. Então a gente vai objetivar o dinheiro. A gente não usa indicadores. Não usa indicador, não usa nenhum tipo de indicador. Somente o preço e a movimentação gráfica aí. Não uso nada que me atrapalhe a minha decisão. Não uso notícia. Está tudo inserido no preço de acordo com os conceitos que a gente usa do mercado. Os conceitos são bem aprofundados, são bem validados. Há mais de 136 anos. Então, creio que é suficiente aí para a gente estar usando. E eu já tenho mais de 11 anos aí confirmando esses conceitos. E quando eu entendi isso aí, eu passei a só seguir isso aí e validei isso aí já faz mais de 11 anos. Não faço nada diferente do que eu falo aí. Não faço nada diferente do que a gente faz em relação a ganho, stop, alvo e tudo mais. A gente faz para facilitar a vida das pessoas mesmo. Não temos competição um com o outro. Você não precisa perder para mim ganhar. Mesmo porque se você acordar meio dia e eu acordar na abertura e eu comprar, e se você estivesse vendendo meio dia, você ganharia fazendo seu trade scalp. Eu ganharia você dando liquidez para mim. Então, graficamente, você percebe que se você fizer a coisa no momento correto, logicamente, algumas outras pessoas no meio vão estar ganhando, perdendo, vão estar montando posição, banco, etc. Mas não necessariamente você tem que perder todo o seu dinheiro para o outro ganhar. Então, é um jogo sim de ganhar-perde. Lógico, tem tudo isso aí. Mas deixa isso para os grandes aí. Os grandes, eles podem perder bastante, eles podem ganhar bastante entre eles. A gente só está no meio ali para pegar o nosso, pouquinho de pouquinho, e sair fora. A hora que vocês entenderem isso, vocês vão entender que até essa manipulação deles é gostosa. E a gente consegue aproveitar bastante deles, tá? Não é o bicho de sete cabeças, não. Só tem que entender isso aí antes de ir para o mercado. Tá bom, pessoal? Então, vamos entender aqui como foi a sexta-feira. Mercado maravilhoso. Mercado abriu na compra aqui, ó. Abriu na compra. Deu uma rompida de alta. A gente fez a compra, né? Quem acompanhou, eu fiz o vídeo ao vivo ali. A gente fez essa compra aqui. O mercado subiu, voltou um pouquinho e deu o nosso alvo. Aí ele voltou na hora do payroll, deu a porrada para baixo no suporte e seguiu a alta. Foi lá buscar nossos alvos. O mercado lateralizou e continuou a alta e foi buscando nossos alvos. A gente tinha até um pouquinho mais de alvo ali para cima. Mas ele foi lá e seguiu nossos alvos e a gente seguiu legal com ele. A gente estava mostrando esse movimento aqui de acúmulo aqui. Só que mostrei para o pessoal o tão importante que era essa região para cima, a gente se manter comprado. E o stopzinho definido aí se ele passasse esse ponto aqui. O mercado só andou. Foi interessante. Muita gente ganhou dinheiro. Na paciência. Lógico que não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil assim porque as pessoas não conseguem segurar todo esse tempo assim. Elas têm medo. Por falta de experiência, falta de conhecimento. Não consegue levar uma operação lucrativa tão longe. Mas foi excelente. Era só comprar e largar. Dentro do estudo, que vocês podem assistir o estudo anterior. E vão entender o que justamente a gente queria mostrar em relação a esse trade aqui. E o que a gente tem para amanhã? Para amanhã é o seguinte, pessoal. Aqui temos a seguinte situação. O preço pode voltar deste fundo aqui, buscar essa região, trabalhar um pouco aqui e cair. Cair aqui, voltar a trabalhar nessa região aqui. Aí ele pode trabalhar aqui, algo nesse sentido. Fazer uma onda aqui, né? Fazer uma onda nesse sentido aqui. Continuar alta. Buscar esse ponto, esse ponto aqui. Pode fazer algo nesse sentido aqui. Subindo aqui. Ele pode trabalhar direto, romper aqui, trabalhar aqui nessa região, voltar o dia inteiro aqui. Trabalhar o dia inteiro aqui. Pode fazer isso aí. Ou ele pode abrir aqui em cima, trabalhar aqui, continuar essa alta aqui. Buscar esse ponto. Se ele voltar aqui, se ele voltar desse ponto ou desse ponto direto aqui e romper esse fundo, essa região aqui, ele pode voltar e ficar consolidado nesses pontos aqui. Até ele escolher um lado aqui. Ou voltar a buscar esse fundo, ou voltar a romper uma alta ou testar um topo aqui novamente. Bom, a gente vai ficar observando esses pontos aqui. É necessário o rompimento de tendência aqui, pra gente mudar de lado. Se não, a gente segue na compra aqui. Vamos embora com o preço, buscando essa região aqui, essa região aqui, tá? E aqui ele pode estar segurado também. Ah, ele pode abrir aqui em cima disso aqui também. Vamos estar atentos a isso aí, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar aqui também foi maravilhoso na sexta-feira. A gente abriu na venda aqui também. Abriu na venda, fez parcial, vendeu de novo. Alvo. Foi até o 36. Ele bateu lá o 36. E aí, inclusive, quando eu tava fazendo o vídeo, pra galera ali, o vídeo que eu postei, de uma operação. Operação, aquela operação é o seguinte. A gente ia trocar a mão mínima, tá? Sabendo a quantidade de contratos que a gente ia ter que colocar na máxima, tá? Eu sabia que ia botar ali no máximo 90 contratos. Eu me predispus a fazer aos 5 mil reais no primeiro 10 minutos ali, 15 minutos. Então, eu calculei tudo antes, onde eu ia, pra o que que eu ia fazer, e até onde eu ia colocar as ordens. Então, já tava tudo determinado. O stop tava determinado, apesar de vocês não ver o stop ali, que eu não deixo o stop apregoado. Mas eu sabia onde ia tomar stop e tudo mais. É o que a gente fala sempre nos treinamentos. Você tem que ter tudo definido, stop, ganho e tudo mais, tá bom? Quer aprender? O dia que você fizer treinamento, você vai aprender bastante sobre isso aí, tá? E você vai ficar bem legal isso aí. Você vai economizar muito tempo, né? Não vai precisar ficar 10 anos estudando, 5 anos, 3 anos, quebrando a cabeça. Você já pode entrar no EAD. A hora que eu liberar um treinamento online, você vai pegar uma estratégia e já começar a fazer dinheiro logo, o mais rápido possível. Senão, você fica perdendo dinheiro, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. E se você continuar no mercado, depois disso aí, você vai aprender também. Depois de uns 4, 5 anos, você vai aprender também. É normal. Aí você vai passar pelo caminho que todo mundo passa, né? Que persiste. Senão, você pode ir direto. Corta o caminho aí, faz igual a galera faz aí. Corta o caminho. A galera que tá junto, né? Corta o caminho e já ganha grana e porra, tá? Meu tempo vale ouro, tá, pessoal? Meu tempo... Quem tá chegando agora aí pode não saber, não conhecer, mas... Meu tempo vale ouro e eu valorizo bastante meu tempo, tá bom? Porque é muito tempo já fazendo isso aqui e a gente já tá acostumado com as pessoas, né? Sabe quem vai virar, quem não vai virar. Então, se um dia que você quiser virar, a gente tem um caminhozinho pra você acelerar esse processo. Tá? Aqui é o seguinte. Ele voltou, testou resistência novamente e voltou. Inclusive, a gente fez o trade aqui, ó. A gente fez compra e fez uma venda aqui, ó. Bateu metas aí na continha do EAD. Tá? E aí, podia ter deixado essa venda logo que ele fez essa situação aqui e a gente trabalhou dentro dele. Tá? O mercado segurou aqui, deu uma venda cravada e a gente fez uma compra cravada aqui, ó. Fez uma compra cravada aqui, ó. Nesse ponto aqui. Uma compra cravada nesse ponto. O stop tava colado aqui. A stop colada e simplesmente o preço deu todo o nosso alvo. A gente podia fazer uma parcial aqui ou aqui e deixar o preço rolar. Ou ir embora com o preço e deixar pegar o 77, que era aqui, ó. Que era o 77, ó. Aí, ele bateu o 77, deu mais uma puxada e ficou consolidado durante o dia, aí. O que a gente tem pra amanhã, pra esse preço aí? Esse preço pra amanhã é o seguinte. Se ele se manter abaixo desse ponto aqui, a gente vai ter que fazer vendas, tá? Ele pode trabalhar aqui e romper esse fundo aqui, vir buscar esse ponto. Depois ele pode vir buscar esse ponto aqui e ainda continuar caindo um pouquinho mais aqui. Voltar a trabalhar aqui nessa região, tá? Cair. Continuar caindo mais aqui. Tá? Exatamente nessa situação assim. Ou ele abrir aqui. Ele abrir e dar uma testada pra baixo. Voltar a romper esse ponto. Buscar esse ponto. Ficar um tempão aqui. Testar um pouquinho pra baixo. Ele pode fazer isso aqui, ó. Ficar trabalhando, oscilando nessa região aqui. Tá? Entre esse ponto e esse ponto aqui. Passou desse ponto, a gente segue tendência de alta. Passando aí, a gente segue a tendência de alta. Passando esse ponto aqui, a gente vai testar esses dois pontos aqui, que é o que eu falei anteriormente, tá? Aí o preço pode ficar querendo, você querendo comprar, o preço começar caindo, caindo. Até ele poder vir buscar até essa região aqui, se ele não, se ele ultrapassar essa região aqui. Tá? Então a gente vai ficar nessa ideia aí. Passou aqui, consolidou. Consolidou. Se não, a gente vai trabalhar pra cima e ele oscilando dentro dessa região aqui. Até ele romper novamente esse ponto pra tomar uma decisão. Ok, pessoal? Firme nessa ideia? Vamos assim? Tamo junto amanhã lá no EAD. Quem quiser participar, aproveitar as férias aí. Aumentei as vagas. www.shaketradesoficial.com.br A meta da continha ali, nossa. Fazer a meta de um valor de um EAD todo dia. Dá pra vocês verem como que é possível e que dá certo. Basta ter tudo definido e você se livrar. A gente vai destravar você pro ganho. Tem que destravar a primeira pessoa pro ganho. Tem pessoas que tem muita coisa na cabeça e deveria se desinformar pra informar de coisa que vai te dar trazer dinheiro. Tá? A gente tem bastante exemplo de pessoas que sabem bastante coisa e não conseguem fazer dinheiro. Ou tá aqui no mercado, parece que tá brincando com o dinheiro, tá jogando dinheiro fora o tempo todo. Vou fazer mais vídeos sobre isso aí que... Pegando os exemplos práticos aí da galera. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Abraço, excelente semana pra vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado por assistir os vídeos. Re-assiste esses vídeos pra você consolidar o entendimento na cabeça. E outra coisa, escreva-se aí pra você conseguir assistir os vídeos. Senão você não consegue assistir os vídeos da playlist. Valeu, abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma